Vítio arranjando, clock faz estrago Beira nervosa, volta pra dançar Sua bitch rebota, não tá pra voltar Me chama de cara, joelho é por risal Olha meu sué que já lancei balme B-b-b-b-b-que sem brigar E purbarie teme, pep-pep-peitpering Sabe que eu to bem c-po, c-po, c-po Tô num cola lá ca... Olha meu sué que já lancei balme De sempre que, e purbarie também Pepe, p-pe-peit TCP E sabe que eu to bem c-po, c-po, c-po Tô num cola lá ca... Vítio arranjando, clock faz estrago Beira nervosa, volta pra dançar Sua bitch rebota, não tá pra voltar Me chama de cara, joelho é por risal Bate essa vaga, bruto pra me dar Ponta na boca, de fama e a cara Se a limão brotar, tropa vai queimar Se os camas tentar, vai volta de ré Relágio da Gucci, a corrente versátil É o AK cromado que esbanja meu sol Piranha, tu quer midi, então joga e não para É o bigode fino de grife no baile Babalão da nega, cumprimento na fé Vale de lanço, cheio de mulher Chore gostosa, deu like no insto Mandou na DM, oi né Olha o meu sué Já lancei baume, bi, 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 bi Sem brigar, ei Burberry também, pe, pe, pe Peita da vilão, yeah, sabe que eu tô bem P-p-p-p-p-se, boy, zucato Não cola com alguém, quem, quem, quem Olha o meu sué Já lancei baume, bi, ti quer Burberry também, burberry Peita pilão, sabe que eu tô bem Pussy boy, não cola com alguém Pepe, peita da gibange, yeah Ela quer sentar, bi, 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 bi Olha pra guac, ela vai tirar, bi, bi, bi Não me estressa Que hoje eu vou botar, bi, bi, bi Pichona poxa, bi, vida de faixa Que, que, uh Lancei o flow bem com mim Que, que, uh Sempre seca o meu drink Que, que, uh Só quer sentar no meu drink, yeah, yeah Break it, eu gotta do assim, yeah Olha o meu sué Já lancei baume, bi, 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 bi Sem brigar, ei Burberry também, pe, 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 pe Peita da vilão, yeah Sabi que eu tô bem pu-pu-pu-pu-si-boyzou Tô na cola kaké, quem, quem, quem olha o meu sou Que já lancei bom, me bi-bi-bi-bi-di-ze-brinca E burberry to me pe-pe-pe-pe-ta-da-bilo Que eu sabi que eu tô bem pu-pu-pu-si-boyzou Tô na cola kaké, que, que Tchau